E esse latrocínio foi na noite de domingo. Aqui na cidade ocidental, Eduardo Pessoa da Silva, 43 anos, foi morto por uma mulher com que ele já mantinha um certo relacionamento. Essa, querendo dinheiro, se uniu com pelo menos mais dois comparsas. O trio atraiu a vítima até a casa da autora Joessimara de Paula Príncipe, de 31 anos. Lá, o Eduardo foi surpreendido, torturado, levado para o mato, foi amarrado onde continuaram as agressões, até que ele acabou sendo morto. A autora, ela ligou para a vítima, eles mantinham um relacionamento esporádico, não necessariamente um namoro, ficavam de forma esporádica. E ela ligou para ele, para que ele fosse à casa dela, sob o pretexto que iriam ficar juntos mais uma vez. Ao chegar no local, ele foi rendido por ela e mais dois ou três coautores, que a polícia ainda está identificando. Em seguida, eles foram para o matagal, neste matagal, torturaram, estrangularam e mataram a vítima. E saíram com o automóvel, deixaram a autora em casa e onde ela foi presa pelos policiais. Policiais militares, fazendo patrulhamento, viram o carro do Eduardo. Já tinham informação de que ele estava desaparecido. Só que os suspeitos que estavam no veículo, percebendo a aproximação da viatura, fugiram, correram para o interior da mata. Os policiais foram atrás, não conseguiram localizar os suspeitos, mas acharam o corpo do Eduardo. Aparentemente, os sinais demonstram que a vítima foi torturada, possivelmente recebeu também um disparo de arma de fogo, ou também foi vítima de um objeto contundente. Estamos aguardando o lado cadavérico para tirar essas conclusões. Mas o crime foi planejado, o intuito a gente está tentando ainda descobrir, mas a gente acredita que era para obter uma vantagem econômica. Da vítima, e os demais autores serão identificados e posteriormente presos. Com a localização do corpo pela polícia militar, policiais civis, então, já foram acionados e durante os trabalhos iniciais, chegaram até a autora. E na casa dela foram encontradas algumas marcas de sangue. Levada à delegacia, a Joyce Mara acabou confessando o crime e disse para os policiais que matou por dinheiro. Ela trouxe como motivação que queria dinheiro, estava precisando de dinheiro e por isso planejou o crime. Presa em flagrante, Joyce Mara vai responder por ladrocínio. A polícia agora trabalha para identificar e também prender os compassos dela. BF Alerta é muito mais conteúdo. BF Alerta, oferecimento TerraCAP. Seus investimentos em terreno seguro.